A Assembleia Municipal de Matosinhos acaba de aprovar o orçamento para o ano 2024. Esta aqui é a base das opções que tomamos para poder continuar a desenvolver o nosso município para garantirmos serviços públicos de qualidade. Em 2024, o orçamento ascende a mais de 174 milhões de euros e é o maior de sempre. E este valor representa um aumento de 16% em comparação com o orçamento de 2023. Mas o que significa este número para todos nós cidadãos de Matosinhos? Este aumento no orçamento permite-nos enfrentar os desafios deste mundo em constante mudança, garantindo que o nosso concelho continue a ser um local onde todos querem viver, trabalhar e visitar. Estamos a investir em áreas fundamentais, como a educação, a saúde, a habitação, a cultura, o desporto, o ambiente, o turismo, a mobilidade, a inovação e a atração de investimentos gerador de emprego de qualidade. São as áreas que dão identidade a Matosinhos e nas quais queremos continuar a crescer e inovar. São áreas distintas, mas que integramos numa visão de desenvolvimento sustentável e de forma equilibrada. Este orçamento é igualmente um meio de apoiarmos as famílias de Matosinhos através de uma política fiscal que prevê a redução de impostos e a manutenção de um conjunto de apoios diretos e indiretos, por exemplo, às famílias com filhos em idade escolar ou aos matosinhenses mais idosos. Das medidas que aprovamos para 2024, gostaria de destacar duas que considero particularmente relevantes. Em primeiro lugar, a isenção do IMT, o Imposto Municipal para Transações Onerosas dos Imóveis. E aqui nós decidimos isentar os jovens com idade de até 30 anos que adquiram uma habitação própria até ao limite de 180 mil euros, que é a maioria dos imóveis que transacionamos no ano 2023. Isto com o objetivo de fomentar a aquisição de casas por parte dos jovens, fixar jovens no nosso Conselho através das ferramentas que dispomos, de uma delas que é a política fiscal. E por outro lado, para a população em geral, prevemos uma taxa de IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, de 0,263%, ou seja, a taxa para 2024 de IMI em Matosinho será a taxa mais baixa do país para as habitações próprias e permanentes, ou seja, para a maioria das pessoas, aquelas que vivem nas suas próprias casas, que não as têm apenas para especulação ou para negócio, e para casas que tenham um valor patrimonial tributável até 75 mil euros, também esta a maioria das casas que temos no nosso Conselho. E estas duas medidas demonstram bem o nosso compromisso em apoiar as famílias e os jovens, contribuindo assim para um ato mais justo, mais inclusivo, onde todos têm lugar. Mas sabemos que nem todas as famílias podem adquirir uma habitação, e por isso, na ação social, nos apoios à habitação, teremos preocupação no Orçamento de 2024. Estamos também a investir na construção de nova habitação, mais de 500 fogos que estão a ser construídos para os matosienses, estamos a requalificar centenas de fogos com o objetivo de eficiência energética, e estamos a reforçar o Programa Municipal de Apoio ao Rendamento, para que as famílias possam continuar a residir nas suas casas e tendo um apoio extraordinário, porque sabemos que a habitação é dos principais problemas que temos no Conselho, face, por um lado, ao aumento dos juros e dos encargos que as pessoas têm, que as famílias têm perante os bancos, quer o aumento do preço por metro quadrado. Estamos também comprometidos com a sustentabilidade e o meio ambiente, por isso, investiremos na qualidade ambiental, na gestão de resíduos, na promoção de energias renováveis, na economia circular, e a isto dedicamos no próximo ano um orçamento de mais de 10 milhões de euros, focados numa meta genérica, mas muito ambiciosa, que é de que Matosinhos se torne neutro em carbono já em 2030. Temos metas mais ambiciosas que a do país, e estamos determinados em atingir esta meta já em 2030, com o compromisso de todos. E o desporto é um dos destaques, porque estamos a preparar a Cidade Europeia do Desporto em 2025, e por isso investiremos para que este momento seja um marco na vida do nosso município, mas, sobretudo, para consolidar a oferta das atividades desportivas, tornando assim Matosinhos uma terra onde o desporto tem uma presença cada vez mais forte. E na cultura, iremos continuar a disponibilizar a todos uma programação cultural rica, diversificada, que nos orgulha e que nos faz já ser reconhecidos e considerados nesta área, quer em termos regionais, quer nacionais, quer até internacionalmente, com as distinções que temos recebido recentemente. Outra área fundamental, a parte da habitação, uma das prioritárias no Conselho de Matosinhos, é a mobilidade. E aqui manteremos, em 2024, um forte investimento na reabilitação da rede viária, na melhoria da oferta do transporte público, e sabemos que o espaço público, a via pública, os passeios, são uma grande preocupação, porque não estão no bom estado, a que todos desejaríamos que estivessem. E, portanto, temos de continuar a investir. E no próximo orçamento, em 2024, temos mais de 14 milhões de euros dedicados a esta área, o que significa um aumento de 28% para o espaço público e mobilidade, comparando com 2023. Este é, pois, um orçamento muito ambicioso, com recursos muito significativos. Estamos, a par disto, a utilizar, da melhor forma, outros instrumentos a que temos acesso, a terminar o Portugal 2020, a candidatarmos às novas verbas do 2030, a utilizarmos os fundos disponíveis do Plano de Recuperação e Resiliência, com a construção de lares, com a construção de creches, com a construção de habitação, para chegarmos a todas e a todos. No próximo orçamento, 2024, os recursos serão utilizados para isso mesmo, para servirmos a comunidade como um todo, para servirmos cada um de vós. Estamos determinados, temos condições financeiras para isso, precisamos do envolvimento dos serviços municipais, das empresas, da Matosinhos Sport, da Matosinhos Habito, mas de toda a comunidade. É, sim, unidos, com bons recursos financeiros, que vamos avançar, agora que estamos prestes a chegar ao final do ano, para mais um ano difícil, ambicioso, mas também altamente motivador. O orçamento é essencial, é isso que vamos fazer. Espero que continuemos, assim, a construir um melhor futuro para Matosinhos. a partir de nós. Abertura, que vamos fazer. Abertura, que vamos fazer. Obrigado.